Quando perco a fé, fico sem controle E me sinto mal, sem esperança E ao meu redor, a inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Me sinto só, mas sei que não estou Pois levo você no pensamento Meu medo se vai, recupero a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza, não vai bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim E em você, e apenas isso basta Me sinto só, mas sei que não estou Pois levo você no pensamento Meu medo se vai, recupero a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza, não vai bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza, não vai bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Sei que quando canto você pode me escutar Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza, não vai bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Sei que quando canto você pode me escutar